Olha como é que tá aqui no Gama hoje, na verdade não é hoje né, vai tá sempre assim durante muito e muito tempo, nossa senhora, vai me passar ali e fumar sufoco agora, isso é porque o pessoal agora não quer mais vir por aqui né, deve tá indo todo mundo lá pela Santa Maria, que no primeiro dia o engarrafamento tava daqui lá na entrada do Lobão Ferragens, o negócio tá feio ó, o negócio tá feio mano, ao invés do rapaziada, do pessoal mexer nesse negócio aí de noite, quando o pessoal não tá trabalhando, ou no sábado e no domingo, cê é louco moço, faz um turninho aí diferente, olha só, olha o que que tem de carro parado aqui, e ali pra cima, o pessoal que vem de Goiânia, que é ruim pra passar, que é ruim, ó, já veio o moto pegar o engarrafamento, é só aqui, aqui é tudo estreito, não tem como passar, lá pra cima não tem como, ainda tem dois quebra-mola, é três se não me engano, da quinta lá, que legal, ó, e um friozinho que parece que não caba mais, governo é foda, tinha todo o tempo do mundo, aí já tá começando as aulas, quando começam as aulas mesmo aí, neguinho vai, vai ver como é que fica aqui, ó, opa irmão, minha rabeta aí, aí ó, vou quebrar a mola bem aqui, ó, pra o pessoal reduzir na hora de fazer a curva ali, né, tá certo, o que é que tem pronto aqui, não tem nada, 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 só o banheiro dos caras, essa brechinha aqui pra nós passar, né, desculpa aí, engarrafamento de motoqueiro ali, ó, motoqueiros, motoqueiros, pardalzão aqui é o inverso, quero ver ele me pegar de frente, mais um, bora, irmão, vai deixar os caras tudo entrar, meus, que utice mesmo, trinca cabeçote pro carai, dá espaço, é, obrigado, sai, carai, já que não quer passar, ela tá toda tortinha, você vai cair, querido, só me atrasando, olha os homens, rodou, rodou, os meninos rodou ali, de bike, deveria tá devendo, que ninguém para assim, ainda mais de bicicleta, opa, aí, amigo, seta, seta, irmão, uai, sabe dar seta não? Dá seta, seta foi feita pra usar, porra da seta e os caras não usam, aí tem uns cristão, filho de Deus, que parece que é difícil, comprar, uma seta, uma lanterna, retrovisor, um farol, moço do céu, tá queimado, meu irmão, substitui, vai lá, coloca outro, não tem problema não, agora, não tem dinheiro, vai lá no boteco, pra ver se não acha ele lá, não gastou 300 contas, com besteira, joga lixo no chão, joga lixo nas ruas, faz diabo a quatro, só faz errado, ainda vem dizer que, dar um de gostosão, e não fazer nada de certo, é isso aí, irmão, vai ser sempre assim, primeiro você muda o seu comportamento, pra julgar o dos outros, ok? Ih, dá seta mesmo, caralho, uai, fechou? Quem tá inscrito no meu canal, compartilha, quem tá chegando agora, deixa seu likezinho, fechou? É a gente, fechou? Tamo junto, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.